No principal evento da indústria siderúrgica do país, o ministro da Fazenda apresentou números para reforçar que o Brasil já voltou a crescer e deixou para trás a pior recessão da história. Dados como a queda da inflação e dos juros, o crescimento do comércio e da produção em alguns setores e a retomada da geração de empregos. Nós temos alguns meses seguidos de criação líquida de emprego na economia brasileira. Então isso é algo que já está em processo de ajuste e a tendência daqui é acelerar. O ministro da Fazenda também citou medidas que vêm sendo adotadas para melhorar a produtividade, como a criação do cadastro de bons pagadores, a redução no tempo para o pagamento de impostos, abertura de empresas, importação e exportação de produtos, além de mudanças na lei de falências. Henrique Meirelles também defendeu a aprovação de reformas estruturais, como a previdenciária, para aumentar o potencial de crescimento do país. Fazendo-se todas as reformas e pressupondo a diminuição do tamanho do governo, as duas coisas juntas, nós podemos aumentar para 3,5 a 4, em média, a taxa de crescimento do Brasil. Isso dá condições à questão fiscal, equilíbrio fiscal, com diminuição do tamanho do Estado, com reformas microeconômicas, criar um ciclo de crescimento sustentado nos próximos anos. Depois de participar do Congresso, o ministro afirmou que o governo avalia medidas que tenham impacto na economia ainda este ano, como a desestatização da Lotex, a loteria instantânea da Caixa Econômica. Sim, estamos já em andamento conversando com a Caixa, planejando a ideia que, se possível, a Lotex também possa ser feita durante o morrer desse ano.